O vento balança os coqueiros que moram na beira do mar O vento balança os coqueiros que moram na beira do mar Traz de volta, meu amor, coqueiro, ele foi viajando Traz de volta, meu amor, coqueiro, ele foi viajando O vento balança os coqueiros que moram na beira do mar O vento balança os coqueiros que moram na beira do mar Traz de volta, meu amor, coqueiro, ele foi viajando Mas de volta, meu amor, com quem ele foi viajar O vento balança os coqueiros que moram na beira do mar O vento balança os coqueiros que moram na beira do mar Mas de volta, meu amor, com quem ele foi viajar Mas de volta, meu amor, com quem ele foi viajar Vem pra lá, defronte, no horizonte onde o mar se perdeu Vem pra lá, defronte, no horizonte onde o mar se perdeu Longe a curva da curva do mundo, fez a curva e o dia nasceu Longe a curva da curva do mundo, fez a curva e o dia nasceu Longe a volta, vem chegando o dia nasceu Longe a volta, onde dança o convento em você Longe a volta, vem chegando o dia nasceu Longe a volta, onde dança o convento em você Longe a volta, vem chegando o dia nasceu O vento balança os coqueiros que moram na beira do mar O vento balança os coqueiros que moram na beira do mar Longe a volta, vem chegando o dia nasceu Longe a volta, vem chegando o dia nasceu Longe a volta, vem chegando o dia asceu Legenda Adriana Zanotto